Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Modo Pro Cycle e estamos então aqui a mais uma temporada, número 5 já, se não ver o último episódio, bom ver onde começamos aqui esta temporada e vamos continuar em força, muitas corridas pela frente, vamos ter a nossa primeira prova por etapas de seguida de uma data de clássicas do Arturo e não só, para então no próximo episódio fazemos já a nossa primeira grande volta da temporada a volta à etábia e portanto, sem mais demoras então, como podemos ver, temos o Terreno Adriático a seguir, vamos fazer isso mesmo e vamos olhar então aqui para o perfil da etapa e da equipa que veio connosco, portanto temos Francesco Bussato, Patrick Gamper, Maio, Gwegan, Liam Johnston, Henrique Mas para a geral, claro, e Javier Serrano, portanto nós estamos aqui para lutar pelas etapas, é claramente isso aqui o nosso objetivo, temos a etapa 1 plana, a etapa 2 a mesma coisa, a etapa 3 já aqui mais acidentada, não é para nós e depois também a etapa seguintes também não são alta montanha como podemos ver, a etapa 5 uma chegada em alto muito menos, a etapa 6, podemos ter uma palavra a dizer, mas termina numa ligeira subida, não acredito que vamos conseguir fazer alguma coisa aqui, e depois a etapa 7 é um prog de 10km, portanto basicamente são as duas primeiras etapas que nos interessam, isto é uma corrida do World Tour, portanto nós queremos é vitórias do World Tour e não só, para lá está, não esquecer, conseguir aquele objetivo de conseguir mais de 14 vitórias numa temporada, que foi então o máximo que nós conseguimos até agora, e para tentar mexer o Sprinter com mais vitórias na temporada, porque atualmente não conseguimos esse primeiro lugar como ciclista com mais vitórias, e claro, é um objetivo meu, conseguir ser o melhor com mais vitórias numa temporada, é algo que vamos tentar fazer. E bem pessoal, estamos aqui ao Team 5 e vamos então desta primeira etapa, e vamos lá ver como é que vai correr, portanto já é energético, e nós já estamos muito para trás, será que eu consigo chegar aqui à roda de Barroncini? Vamos lá equipa, se eu não consigo um bom lugar eu passo, o objetivo também é fazer top 3, nem é vencer, porque claro, temos aqui Jacobson, que é o melhor Sprinter aqui do jogo e da atualidade, portanto, vamos lá ver aqui, Guégan 99, já faltam 3km, Jesus, vamos lá equipa, 2,5km, Guégan muito bem, vou ter de sair entretanto com Javier Serrano, certamente, Olaf Cuivo já saiu, como é que já saiu? Ele está a sair muito cedo, não? Não sei, mas vamos sair aqui, último quilómetro, vamos sair, Daniel Carreiras, será que os apanho? Olaf Cuivo saiu com uma vantagem, e eu não consigo passar com ninguém, o que é isto meu? Assim, não chegamos às vitórias, que eu quero, como é óbvio. Bem pessoal, etapa 2, vamos ver se é desta, desta vez não vou sequer fazer um comboio também, verdade seja dita, só estão os Sprinters na frente, tivemos aqui uma ligeira subida, que partiu os grupos por completo, e vamos lá ver então, se Daniel Carreiras aqui, conseguimos manter numa roda boa, estou a escolher a roda de Jacobson, portanto, vamos lá ver se é a melhor escolha ou não, Daniel Carreiras aqui bem posicionado, se bem que Jackson está a ficar para trás, não estou a gostar, vamos tentar vir para a frente ou não, nem sei, sinceramente, se escolha a roda de Jacobson ou não, é que agora quando eu escolho, espero que eu faça um bom Sprint, mas vamos lá ver, estamos a chegar ao fim, o comboio está na frente, por parte de Jacobson e da ETA, acredito eu que é a equipa, equipa da UAE, vamos lá ver, Jacobson já saiu mais de um quilómetro, nós estamos na roda perfeita, 900 metros, Daniel sai a sprintar, Daniel Carreiras, vai dar, vai dar, vamos embora, grande vitória, isto não é preciso comboio no fim de contas, basta seguir a roda certa, e foi mesmo por um triste, estávamos mesmo a ficar sem energia, saímos na altura certa, já vinha aí também Patrick Friedkier, bem, finalmente, que grande vitória sobre todos estes grandes Sprinters, será esta a maneira que eu tenho de fazer para ganhar corridas? E bem, depois desta vitória, não há nada a mostrar mais, portanto, vamos aqui mostrar o resumo desta corrida, na etapa 3, aqui uma etapa bastante acidentada, eu ainda fui ao Sprint Intermédio, lá fui marcar a pontuação máxima, que eram 5 pontinhos, mas, este final de contas, não serviu para nada, e depois no final foi Julio Ciccone a vencer à frente do nosso Henrique Maas, e depois as outras etapas todas de alta montanha, etapa 4, está o Goganarte a vencer, mas com o mesmo tempo que toda a gente aqui nos favoritos, etapa 5, chegada em alta, é Eben Pobre a vencer toda a gente, e a ganhar tempo sobre toda a gente, o nosso Henrique Maas, infelizmente, 16º apenas, etapa 6, foi então aqui a etapa de média montanha, onde a fuga acabou por vencer, portanto, temos aqui Max Poole a vencer, e nos favoritos todos juntos também, a não acontecer nada, e depois no contra-rojo, ou prog 10 que vamos, Max Poole a vencer também, Eben Pobre terceiro, e Eben Pobre a vencer então aqui a classificação geral, Henrique Maas em 13º, nos pontos acabamos em 8º, apenas 17º, era impossível, aqui os trepadores levam pontos nas chegadas, portanto, Eben Pobre venceu esta classificação, a montanha vai para Max Poole, e os jovens aqui para um suíço, da Decathlon AG2R, portanto, levamos uma vitória de etapas, em duas, o que deveria ter sido duas de duas, mas enfim, portanto, pelo menos conseguimos mais uma vitória, que não é nada mau, e vamos então agora para as próximas classificas, que são muitas, como vemos no ecrã, e agora, isto é que nos interessa. E a primeira é então aqui a Milano San Remo, portanto, uma classica aqui, tem estas subidas que nós já conhecemos em Itália, não vale a pena aqui falar mais, porque já conhecemos estas corridas de trás para a frente, nós somos o grande favorito, como podemos ver, portanto, apesar de não termos colinas, se aguentarmos as últimas duas subidas, temos tudo então para vencer, mas claro, temos de estar atentos aos ataques. Quem vem connosco é Alexander Balmer, Vicente Baudet, Patrick Gamper, Maio Gwegen, Lorenzo Mazan, e Javier Serrano, portanto, espero que eles nos ajudem aqui a ultrapassar as subidas, para depois então sprintarmos para uma vitória. Acredito eu, Milano San Remo, é um monumento, eu nunca sei estas coisas assim, eu gosto de ter de confirmar, mas não tenho a certeza, mas vamos então para a corrida, a ver como é que corre primeiro. E bem, malta, cá estamos então, nesta Milano San Remo, primeira subida a Cipressa, e a fuga está praticamente a ser apanhada, quando Kamna, Asgrin, saem ao ataque, vamos daqui a 90 de esforço, para ter a certeza que esta gente não se vai embora, porque pode ser um perigo, nomeadamente a Asgrin, e sou eu que estou a fazer esse ritmo, quando não deveria ser, portanto também podemos parar, já foram apanhados, ótimo, vamos nos manter aqui a 85 de esforço, e vamos então a depois de seguida, é para o Poggio, a subida final, que vai decidir tudo, ou então, depois do sprint final. E estamos na subida do Poggio, eu não estou exatamente na frente do pelotão, portanto isto pode ser aqui um pouco de perigo, últimos 8 quilômetros, eu já tenho de ir aqui, a um ritmo muito alto, nem sei se uso já os meus pontos de competência ou não, o que é que eu faço, o que é que eu faço, não vou usar já, porque já estamos a chegar aqui à frente, e eu tenho de ir assim, a um ritmo muito alto, a ver se me aguento, Bodeia, produzia muito bem, Berne Turner agora ao ataque, aqui o homem da Citroën, Ben Neely também agora a sair, mas nós estamos bem, temos de aumentar agora um pouco, o Poggio já está a terminar, e vamos então ver se conseguimos fazer alguma coisa na descida, temos a descida acrobática, seria ótimo se conseguíssemos, e posso já aqui usar em tudo os pontos de competência, estão a sair alguns ataques, vamos tentar seguir esses mesmos ataques, a ver o que dá, e agora a descida acrobática, será que funciona? Eu não sei, mas vamos usar aqui o Geo Energetico, últimos 5 quilômetros, Daniel, consegues ganhar alguma vantagem ou não? Provavelmente não deves conseguir, portanto, vamos lá ver, já cheguei à frente então aqui do pelotão, estou a atacar, ganho uma pequena vantagem, esta vantagem não dá em nada infelizmente, Guegan, estás-me a querer apanhar, não estás? Enfim, vamos lá ver aqui, eles já me vão apanhar, eu sei, não faz mal nenhum, vamos aqui aumentar para 90, estamos no último quilômetro, vamos sair a sprintar, Daniel, vem em Agans, mas já não dá, a vitória é nossa, que grande trabalho, esta vantagem foi importantíssima, para vencermos então, a Milano Sanremo, com uma larga vantagem, aqui 11, 12 segundos, de Olaf Kuev, este ponto de competência, da tira acrobática, foi crucial, excelente resultado, eu nem estava a acreditar, que estávamos com tanta vantagem no fim, mas sim senhora, mais uma vitória, vamos embora, e de facto, isto era um monumento, acabei de receber aqui, a conquista da Stima, dizer que, ganhei o monumento, do modo para o Cyclist, e portanto, lá está, o primeiro monumento, da nossa carreira, a Milano Sanremo, vamos participar, e mais ao longo da temporada, vamos ver também, se conseguimos mais vitórias, e com esta vitória, 100 pontos, recebemos agora, por vencer um monumento, e subimos então, para nível 26, também mais pontos aqui, do próprio, da nossa equipa, não é? Temos feito primeiro, mas lá está, 26, aqui o nível, é só um ponto de competência, como disparar, nível 27, a mesma coisa, isto já começa a ficar, a escasso, vamos usar aqui, talvez, onde é que eu posso, a rede, para dar pontos de contacto, isto não me interessa, sinceramente, vamos aqui, a observação nível 3 agora, não sei, próxima clássica, a Bruce de Pan, e a equipa que trazemos, é a Leopold Bray, Patrick Gamper, Gregor, Mazan, Serrano, e Van Vitt, mais uma vez, somos os favoritos, temos Banarte, temos aqui também, o Homem da Bahrena, dois Homens da Bahrena, com Fred Wright, isto aqui, é uma corrida, com muitas zonas, posta ao vento, estamos muito bem posicionados, vamos perder energia, mas temos tudo, para vencer, portanto, vamos lá ver, como é que isso vai correr, e que consigamos, mais uma vitória, que lá está, ir atrás, daquelas 14 vitórias, que é o nosso objetivo, a ver se conseguimos, encaminhar isso, a este episódio. Isto é nos últimos 15, que vamos a esta, Bruce de Pan, e portanto, podemos ver então, que estão a ver aqui, alguns ataques, Fred Wright, Asguin e Stefan Kung, felizmente, parece que aqui, a Bahrena está a contradizer-se, ao perseguir o seu colega, mas pronto, David Decker aqui, a perseguir, temos Serrano, com Daniel Carreras, Van de Pit também, aqui presente, mas Van de Pit, não tem muita energia, portanto, não sei até que ponto, vai conseguir, fazer alguma coisa, ainda existe uma fuga, com, quanto? Quanto? 1 minuto e 20 ainda, portanto, vamos lá ver se aguenta, eu acho que vão ser apanhados, mas nunca sabe, e claro, nós temos de trabalhar, tentar fazer tudo, para vencer, e as zonas de ventos cruzados, terminam agora mesmo, 6 quilômetros para o fim, na frente da corrida, e continuam com mais de 1 minuto, portanto, eu não estou a ver isto a resultar, eu, Daniel Carreras, vamos então aqui para a roda, do outro ciclo isto, enquanto a minha equipa, vai continuar aqui a trabalhar, porque gostava de apanhar-vos, mas já estou a ver, que não será possível, infelizmente, o temos 5 quilómetros, já o energético, Daniel, vem para aqui, se faz favor, quem ficaste para trás, bora, Ivan de Pite já terminou, Serrano, tens de ir, aqui já, 90 e poucos, 93, a ver se dá, Nels Paul, Stefan Kung, mas é fogo, a fuga vai vencer isto, a sério, porque é que mais ninguém trabalhou, meu, fogo, incrível, Serrano sai a sprintar, mas claro, já não interessa nada, o objetivo era vencer a corrida, e a fuga, vai acabar por vencer, incrível, vamos sair agora a sprintar, nós à parida somos os mais rápidos, quero acreditar, Guirmaia aqui muito bem, Daniel, não os consegues a ultrapassar, a sério meu, incrível, fiquei sem energia, este é que está mesmo bom, sem dúvida alguma, sétimo lugar a pena, tijam daqui a ultrapassar-nos, excelente, excelente, a próxima corrida é 3-0 ao beco, e agora então entramos nas clássicas do norte, com empoderada à mistura, a equipa que trazemos é basicamente a mesma, somos os favoritos, já não somos o grande favorito, temos aqui Matthew Van der Pove, e os outros ciclistas que são melhores, em termos de endurance e tudo mais, e claro, em termos de paralelo, assim é que é, portanto vamos ver, o que é que nós podemos fazer, qual é que é o nosso objetivo aqui da corrida, mas claro, gostava de fazer um bom resultado, estamos num dia menos 1, aqui provisão, não vou usar aqui a vontade, se bem que ainda temos aqui 6 bônus, que podemos utilizar, mas vamos guardar para outras corridas, e bem pessoal, estamos então aqui na corrida, acabamos de ter um furo com Daniel Carreiras, uma altura péssima, vamos lá ver se isso é possível de acontecer ou não, agora voltar para o pelotão, é mesmo antes do Timeberg aqui, pouco mais de tigua daqui, vamos para o fim, vamos lá ver se conseguimos entrar, agora Banda Pit, não caias, por favor, cá para trás, não vale a pena, mas Daniel Carreiras, com este ponto de competência, eu acho que nós conseguimos furar, se bem que já estamos num grupo atrasado, de bolas, vamos lá Daniel, tenho de chegar à frente, eu tenho de conseguir chegar, mas antes, tens de trabalhar, exatamente, vamos lá, por favor, felizmente voltávamos a entrar, mas estamos em mais uma secção de empoderado, e Van Narte, já se viu o ataque, eu não tinha reparado, claro, com o caso deste furo, Van Narte já está escapado, vamos lá ver se isto não vai correr mal para nós, Vanderpom ainda está aqui, portanto, isto tudo não está a ser uma boa corrida para nós, até o momento, e estamos na secção mais difícil, o Od Kovaramonte, e vamos lá ver aqui, não sei se já existem escapados, Fred Wright, Vanderpom ainda está aqui, eu estou a ir a 90, estou a desgastar muito, é a verdade, mas eu só me quero a aguentar, Patrick Gump ainda continua aqui, vamos tentar proteger Daniel Carreiras, mas eles já estão a vir muito na frente, vamos tentar chegar lá Daniel, se for possível, Patrick Gump vai me ajudar muito, está muito melhor do que eu, inclusive, mas o, o Od Kovaramonte já terminou, e temos agora o Notenberg apenas, e depois é plano para o fim, mas claro, vai haver ataques, e claro que, quem é que está na frente, é Van Narte, tem lhe escapado, portanto, isso vai contar muito, e eu acho que Vanderpom acabou de atacar, exatamente, Vanderpom acaba de atacar, eu não consigo fazer nada, não sei o que fazer, sinceramente, porque a minha energia já está muito má mesmo, eu tive de recuperar bastante, e portanto, não tenho energia amarela, e temos o Notenberg, que estão a acontecer alguns ataques, Vanderpom já foi embora, acredito eu, será que eu também tenho de sair a atacar, vamos tentar, vamos tentar aqui um ataque, Daniel Carreras a sair ao ataque, temos a Azgrin, Lawrence Rex, Guirmaia seguir o meu ataque, mas nós temos de tentar fazer a ponta de alguma forma, não sei como, mas temos de tentar, agora, por favor, trabalhem comigo, Azgrin, Rex, não vão trabalhar comigo, por favor, aqui, conseguir uma água, mas também, a fuga já leva mais de 2 minutos, portanto, a fuga pode vencer isto, e bem mal, eu até distraí-me, e portanto, já estamos nos últimos 3 quilômetros, para nós, a fuga, já está dentro dos últimos 2 quilômetros, Vanderpom não consegue chegar à fuga, Van Narte é que conseguiu chegar lá, e Van Narte pode vencer isto, eu aqui, vamos só rapidamente ver aqui, e a pau, é Balmer, é o nosso colega Balmer, acho que não, será, e é mesmo, Balmer vai vencer, Alexandre Balmer, a vencer por parte da nossa equipa, muito bem jogado, nós aqui então, vamos agora sprintar, dentro do último quilômetro, vamos tentar aqui, até mesmo apanhar, Vanderpom, que Vanderpom está nas lunas, mas não vamos conseguir, vamos apenas fazer aqui, oitavo lugar, o que não é mal, verdade seja dito, o objetivo da corrida, era fazer top 10, fizemos o top 10, mas claro, aqui, não conseguimos mais uma vitória, e continuamos para mais uma, Gento Wehroga, já vencemos esta corrida no passado, vamos tentar vencer outra vez, bem pessoal, últimos 7 quilômetros, desta Gento Wehroga, já passamos as dificuldades todas, e estão apenas 10 ciclistas na frente, eu tenho um comboio, porque somos quem temos mais ciclistas na frente, mas a verdade é que isto, já não estou a gostar, porquê? Porque, só tenho 2 homens para lançar, danhar o carreiras, Van Arte está na minha roda, eu estou aqui a piscar, a precisar de bidons, porque eu não tenho águas, para danhar o carreiras, vamos lá ver, 3 quilômetros agora para o fim, também, eles não vão fazer mais nada, porque eles não têm capacidade, Mazan agora pode sair aqui, se calhar a 93 mesmo, vamos lá ver, 99, 2 quilômetros agora, Van de Pite não vai sair a sprintar, vai sair a 99 também, e Daniel Carreiras, vamos lá ver, eles já vão sair a sprintar, vamos sair com Van de Pite ainda, não faz mal, último quilômetro, Daniel Carreiras, saímos agora dentro do último quilômetro, Daniela, por favor, eles já acabaram a energia, e nós vamos vencer outra vez, a Gantt Wevogam, vamos embora, lá está a sair, depois do último quilômetro, e tive energia suficiente, para ultrapassar todos no fim, muito bem, mais uma vitória, numa clássica destas, Van der Poole chega aqui, em sexto, Van der Poole tem que fazer a ponte do pelotão, para este grupo, onde nós estávamos a 10 ciclistas, e muito bem, acaba ainda aqui, no top 6, nada mal mesmo, mas a minha equipa também, um grande trabalho, um grande comboio no fim, para manter a vantagem sobre o pelotão, e foi só sprintar para a vitória, bem jogado. Bem, este ano então, fazemos todas as clássicas, portanto, mais uma de Vardor Vlanderen, aqui outra vez então, a clássica do Norte, com empoderada a mistura, de longe, que não somos o favorito, porque aqui, não tem subidas, mas tem muito empoderado, não será fácil, vai haver ataques, temos outra vez, Philipson Van Aert, Pedersen, portanto, vamos lá ver, como é que nós, nós vamos sair, qual é que é também o objetivo, da nossa equipa para nós, espero que não seja vencer, porque, não somos o maior favorito, portanto, deve ser talvez um top 10, não sei, vamos dar o nosso melhor, tentar mais um bom resultado, que isso seria ótimo, quem sabe, mais uma vitória. E é bem pessoal, estamos a chegar aos últimos, 30 km desta corrida, Van Aert, acabou de atacar, Matz Pedersen e Girmay, também saíram há pouco, com o ataque, mas ainda faltam mais 30 kibons, portanto, isto não vai dar em nada, a equipa, parece-me ser, da Alpacin da Kunig, juntamente, com a equipa de Jasper Philipson, ou a equipa de Jasper Philipson, é Alpacin, não é exatamente, a equipa do campeão do mundo, já trabalha muito bem, para trazer, esta gente toda, de volta ao pelotão, agora mais aqui, uma secção de empoderado, pode haver ataques, portanto, é estar atento, e tentar, estar na frente da corrida, e bem, vamos nós também, seguir aqui os ataques, últimos 20 km, estão aqui, Gana com Van Aert, entre outros, a ser um ataque, e vamos ver, se conseguimos aqui, fazer alguma diferença, mas agora, os favoritos, a pararem todos, e aqui agora, Van Aert ganha, uma pequena vantagem, vamos lá ver, no que é que isto vai dar, mais ataques a acontecerem, temos mais duas secções de empoderado, será que eu consigo, colocar alguém a proteger, seria ótimo, se isso fosse possível, e também trabalharem, porque, não quero que esta gente, se vá embora, vamos lá, Daniel posicionar-nos aqui bem, vamos lá ver, o que é que isto vai dar, e bem, é a vez, vou de Van Aert sair, mais uma vez ao ataque, o time 7 km, agora na frente, é Van Aert, e Caspar Asger, portanto, dois homens, muito importantes, aqui na corrida, o nosso objetivo, é fazer top 3 também, mas claro, nós conseguimos vencer isto, acredito eu, mas agora, Van Aert acaba de ganhar, muita vantagem, e atenção, que isto pode ser, muito perigoso agora, temos aqui, de começar a trabalhar, senão, não vamos chegar lá, Van Aert está a ficar sem energia amarela, portanto, ele não vai conseguir aguentar, durante 5 km, ou vai, não me digam isso, bora lá malta, mesmo aqui 99, vamos ter uma zona de empoderado, eu sei, mas não faz mal, nós temos de os apanhar, certamente, mas vai agora, tu aqui também, 95, pois Fred Wright, a ser ao ataque, mas não tem, infelizmente, aqui, muito, muita característica de empoderado, assim é que é, será que eu, o que é que eu faço, eu nem sei bem, o que é que eu faço, porque Mazan não é o melhor, e já estamos a chegar ao fim, portanto, provavelmente, Van de Pit, tenta seguir aqui, outra roda, se for possível, porque eu não sei, o que fazer, sinceramente, e Van de Pit, fica para trás agora, vamos lá ver, Van de Pit, consegue chegar lá, ou não, mas, quem é que está na frente, Gana está na frente, sozinho, como é que ele ganhou, esta vantagem toda, de onde é que Gana, apareceu, meu Deus do céu, este senhor vai vencer, como é óbvio, fogo, é sério, e Gana tem energia, não tem energia, mas já está no último quilómetro, vai vencer isto, querem ver, meu Deus do céu, vamos lá, Van de Pit, sai a sprintar, e nós agora, vamos sair dentro do último quilómetro, não sei se é cedo demais ou tarde, apanhamos Gana, não vem aí ninguém, e vamos vencer isto, no final então, grande vitória, na Devar Dord-Blanderen, Tobias Anderson, segundo, e ninguém dos favoritos, aqui nos primeiros, apenas Guermai Quart, Philips and Sext, nós tínhamos, muita energia no fim, isto resultou no fim, também minha equipa, muito bem Van de Pit, aqui avançar-me, eu agora assisti-me, com um ganho na frente, mas no final, correu bem, e vamos para mais um monumento, agora é, Ronde Van Vlader, a volta a Flanders, basicamente, e aqui será muito mais complicado, aqui, para Daniel Carreras, porque, para além de impedirar, também, são colinas, bastante difíceis, e temos aqui, então, o objetivo do patrocinador, fazer top 10, claramente, que nós somos o líder para isso, mas não aparecemos aqui, nos favoritos desta vez, portanto, isto é uma corrida, bem diferente, do que nós estamos habituados, e portanto, não será nada fácil, mas claro, vamos dar aqui, o nosso melhor Daniel, está num dia menos um, poderia utilizar aqui, o bónus da vontade, verdade seja dita, temos seis bónus, para gastar, ao longo da temporada, eu acho que este, pode ser um deus, porque é um monumento, porque não, tentar vencer mais um monumento, portanto, vamos aqui usar a vontade, para ter um dia positivo, ver mais a cá, estamos aqui no início, então, desta clássica, deste monumento, e não sei porquê, a minha equipa, não dá liderança, não consigo entender, mas pronto, nós supostamente, vamos trabalhar para a equipa, como Gregar, claro, eu não vou trabalhar desta vez, não quero saber, mas, tenho de poupar ao máximo, eu sou a melhor hipótese, dentro desta equipa, para conseguir o top 10, do patrocinador, temos aqui, a Bray, Gamper, a Gwagan, como, a Bordures, portanto, como corredores livres, por assim dizer, assim como Balmer, mas claro, eles não vão conseguir fazer, o que eu vou conseguir fazer, certamente, infelizmente, eu é que não vou ter ninguém, para me proteger, ao longo da corrida, que isso é que é o mais importante, mas pronto, não se pode ter tudo, vamos tentar então, estar aqui, sempre bem posicionado, temos um dia mais 3, devido àquela, ponto de competência, que eu utilizei, e vamos ver, o que é que esta corrida, vai dar, temos o outro, que já tivemos, na Kurn, por Rousseau Kurn, vamos lá ver, se não cometemos, o mesmo erro, que fizemos então, aqui na corrida, do episódio passado, a ver se desta vez, corre melhor, e estamos nos últimos, 60 quilômetros, e começam os primeiros ataques, Van Narte, a sair ao ataque, aqui do Plutão, na segunda vez, que passamos, no outro Kvaramont, e eu aqui, a tentar então, manter-me bem posicionado, Van Der Pove, Irsch, Ars Green, estão todos irem embora, vamos também aqui, tentar um pequeno ataquezinho, só para chegar aqui, à frente, muito bem, Van Narte, já se foi embora, é verdade, mas pelo menos, estamos aqui, num grupo, adiantado, mas Van Narte, a ir-se embora, e eu não vou colaborar, se aqui também não colaboram, não quero saber, portanto, vamos parar, e esperar para o Plutão, porque eu acho que, eu não tenho assim, tanta capacidade, para ganhar vantagem, se bem que, não sou dos favoritos, calhar até me deixavam ir embora, não sei, e a corrida, está-se a partir bastante, últimos 42 quilômetros, e eu mais uma vez, aqui ao ataque, a tentar, seguir os homens, que se escaparam, desta vez que fui Van, era pouco, com Gana, com Ars Green, portanto, basicamente, os favoritos, a sair ao ataque, a questão é que, aqui atrás, o Plutão, certamente, vai nos apanhar, portanto, não sei até que ponto, eu devia estar a seguir, estes ataques todos, porque depois, posso ficar a sinergia, para a parte final, mas claro, vamos tentar, resguardar o máximo, que conseguirmos, que é isso que interessa, o que temos agora aqui, é o Timeberg, parece-me, ou então, é a seguir, exato, é a subida a seguir, mas, lá está, isto, não sou dos menores, isto fica difícil, e bem, últimos 25 quilômetros, e agora é apenas, Vanderpouco, está sozinho à frente, mas não tem energia, estão aqui, 8 ciclistas, neste segundo grupo, e eu não tenho energia amarela, temos aqui, homens como, Ben Turner, Fred Wright, que é que estão agora, todos a atacar, e eu não vi, bem Daniel, assim é que é, ficais para trás, é que vem o outro, que varamonte, eles têm muita energia amarela, eu não tenho, e claro, isto, este outro, que varamonte, vai dar cabo de mim, eles vão atacar certamente, eu não vou conseguir aguentar-me, portanto, vamos lá ver, e começam os ataques todos, o que é que eu posso fazer aqui, eu não posso fazer nada, até vou usar aqui, o Geo-Energético, vamos a 99, manter aqui a posição, Irsh e Wright, parecem estarem a sair embora, eu tenho de me aguentar, Ben Turner aqui, mas eles estão a sair embora, eu não posso fazer nada, a não ser tentar aguentar, vai lá, acaba por favor, esta zona de empadrado, que eu quero me aguentar, com os melhores, pelo menos aqui, fazer aqui um top 6, seria ótimo, e acho que passamos a pior parte, aguenta Daniel, por favor, temos ainda o Paterberg, é verdade, vamos lá recuperar a energia, vai lá, é que só bota mais uma subida, e depois, é plano até o fim, eu preciso de energia, e agora então, o Paterberg, a última subida aqui da corrida, estes aqui, estes homens, vão a soar, Aquário e Daniel, esta subida é muito curta mesmo, portanto, é só aguentar-te aqui, e estou sem energia, mas aguentei-me, vai lá, continua exatamente, muito bem, eu sei que estou a ficar sem energia, eles estão a atacar, fogo, não dá para fazer nada, por favor, parem, parem um bocadinho, por favor, lá está, a vitória está na frente, infelizmente, e eles vão sair a atacar, eu não tenho energia, bolas, o que é que eu faço agora, agora não sei o que fazer, como é que eu me aguento, se calhar tenho de ir a ritmo mais baixo, talvez, não sei, gostava de me aguentar, mas já estou a ver que não está nada fácil, 10 km ainda para o fim, isto é assim, não vai lá não, eu tenho todos mais energia, portanto, não posso fazer nada, é aguentar-me aqui nesta posição, tentar fazer então aqui, acredito eu, que seja 6º lugar, ou o que é, portanto, vamos ver, último km para Fred Wright, que vai então aqui vencer, este de Ronde, Ronde Van Vlader, na volta a Flanders, portanto, ainda não é desta, que vencemos mais um monumento, e agora vem aquele grupo, onde nós estávamos, nós estamos a ver a aparecer, mas pronto, lá está, fazer top 6, como disse, são aqui então, os 5 primeiros a chegar, ainda em Alcarreira, já a sinergia, não vai dar para nada, mas pronto, fazemos aqui um 6º lugar, que não é nada mau, Van Aert com Van der Poel, que atacaram, mas não deu em nada também, a ficarem atrás de nós, inclusive, portanto, foi um bom resultado, para nós, e agora uma clássica, que não é do Outro, portanto, vamos tentar, não dá tanta importância, mas claro, vamos querer vencer, Chau de Perri, também, é muito conhecida, nesta temporada de clássicas, nesta altura, portanto, como já vimos aqui, temos Van Aert, Philipsen, Ganna, portanto, o melhor Sprinter, aqui com Philipsen, entre outros, portanto, não será fácil, como sempre, mas vamos ver, é muito mais planta, apenas havia um pouco de empoderado, no fim, está mais ao nosso jeito, portanto, vamos ver. Estamos a escala de últimos, 17 km, então, aqui desta Chau de Perri, com agora, um ataque a acontecer, Vanderpoo, com Ganna, a ser um ataque, já começam aqui, a formar os comboios, os principais Sprinters, ainda existe uma fuga, com 53 segundos, que pode vencer isto, portanto, temos de ter muito cuidado, como eu já posso fazer, então, aqui com boys, porque não, já vir aqui para a roda de alguém, talvez, Phil Van Aert, que está aqui na frente, e vamos ver, espero aqui que o botão, apanha a fuga, que é isso que eu quero, e depois, já deve dar Sprinter, para a vitória. E bem, últimos 7 km, acabamos de apanhar a fuga, felizmente, portanto, vamos continuar aqui, com o Therese Van Gessa, o 85, para resguardar, os meus últimos dois homens, mais uma vez, e com a experiência, que tenho tido, neste episódio, talvez, seja melhor, a sair aqui, da roda de outro ciclista, e não fazer um comboio, com a minha equipe, porque eu não tenho, os lançadores mais rápidos, não é verdade, portanto, vamos lá ver aqui, esquecendo do Geo Energetico, vamos utilizar, com aqui, alguns ataques a acontecer, mas tudo bem, Daniel, vai-te manter, 93 Van de Pit, nós estamos na posição perfeita, eu vou olhar também, rapidamente para o mapa, que é para ter a certeza, que não temos assim, isto é meio aqui, curvas, não sei bem ao certo, se é preciso sair cedo ou não, mas pronto, vamos lá, 93 Van de Pit, está muito bem, podemos ir agora 95, posso sair a sprint, ah, mas não vou fazer, já faltam mais dois quilómetros, agora sim, vai sair Van de Pit, ao sprint, dois quilómetros, está a faltar, Mazan sai agora, mas Mazan, não tem muita capacidade, infelizmente, mas vai-me deixar, na posição perfeita, no último quilómetro, Mazan, vamos lá ver, e Olaf Cuivo, meu Deus, Olaf Cuivo, a vencer, esta é o Chá de Perri, nós fazemos apenas, segundo, lá está, com o meu comboio, eu não consigo vencer, não sei, o que é que se passou, aqui sinceramente, mas com o comboio, parece que, tem energia mais depressa, não sei, mas pronto, o segundo lugar também, não é nada mal, não há uns mais pontos, não é a vitória, que nós queremos, como é ovo, e bem malta, é agora então, a grande corrida, Pari Roubaix, a mítica, clássica, mítico monumento, vamos lá ver, se desta vez, conseguimos fazer, um bom resultado, porque eu penso, que já participámos, na temporada anterior, mas não correu bem, e desta vez, nós temos a capacidade, vejam bem, os nossos atributos, espero bem, que sejam suficientes, para pelo menos, tentar estar na luta, com os melhores, nós estamos aqui, dentro dos favoritos, embora não somos, não somos o maior favorito, de tudo, como é óbvio, aqui, não temos colinas, se bem que isso, não sei se interessa, e claro, o paralelo, apenas 77, não é o melhor, dos atributos, mas já não é nada mal, temos o objetivo, do patrocinador, fazer top 10, portanto, vamos tentar fazer isso, e claro, seria ótimo vencer, mas sei que isso, não será possível, quase certeza, vamos lá ver, como é que vai correr, e que seja um bom resultado, para nós, e bem pessoal, cá estamos, no Pari Roubaix, sem que vamos para o fim, e vamos entrar na parte mais difícil, temos aqui o setor, que antecede o Troê de Aremberg, a Floresta de Aremberg, que é de 4 estrelas, e portanto, bastante complicado mesmo, e eu estou aqui, vezes 2, não sei porquê, vamos aqui a 85, só para tentar aqui, meter o poltão em sentido, se calhar nem vale a pena em 85, mas pronto, estamos muito bem aqui na frente, e a seguir vem então, a Floresta de Aremberg, que é o principal atração aqui, desta corrida, uma das principais atrações, e tu diz, já estão a ver ataques, Stefan Kung e David Decker ao ataque, ok, os favoritos agora, de repente, acerem um ataque, portanto, não vamos querer nada disso, vamos aqui colocar a Ritmo, que vem aí a Floresta de Aremberg, e não queremos que eles vão escapados, como é óbvio, nós vamos entrar mesmo na frente, então aqui neste setor, estamos mesmo na frente, portanto, vamos aqui aumentar mesmo a 90, isto é fazer, isto é tudo aqui no máximo, até vou usar o ponto de competência, pelo sim ou não, caso fico bloqueado, portanto, Van Narte também, Van Narte a ter um furo, Van Narte parou ali, eu acho que teve um furo ou não, só sei que ele de repente parou, já passamos então aqui o setor, vamos 85 na mesma, Balmer a gastar muito a sua energia a proteger, mas não faz mal, isto, há cortes ou não há cortes? Se calhar não há cortes, mas Van Narte não sei onde é que anda, eu pareceu-me ter visto ele com furo, mas se calhar foi só impressão minha, e Stefan Kung ao ataque, eu não vou seguir, se bem que Kung é perigoso, vamos aqui parar, é que eu não sou um dos favoritos, portanto, se calhar até é um ataque que me deixam ir embora, não sei, mas está feita a parte mais complicada, ainda vem muitos mais setores complicados, precisamos estar atentos. E agora estamos nos últimos 55 km, quando sai o ataque, mate o Van Narte a Pou e vou devanar, portanto, estes são os favoritos, nós temos de tentar seguir de alguma forma, embora a nossa energia amarela, infelizmente, não é melhor comparando aqui com um dos favoritos, como Van Narte a Pou, por exemplo, tem muito mais energia do que eu, até o próprio Van Gessa da nossa equipa tem mais energia, portanto, eu não sei, sinceramente, vamos aqui colocar um cursor de esforço, neste setor de 4 estrelas, eles já estão todos a separar, vamos aqui a 90, talvez, não pares o jogo, Daniel, portanto, isto ainda falta 50 km, onde isto é mesmo uma corrida muito complicada para nós, temos de aumentar os nossos atributos terciários, de alguma forma, a combatividade é apenas 66, pode ser aqui, talvez, um ponto a pecar do nosso lado, digo eu, e Van Narte já vai distanciado, atenção, que Van Narte vai distanciado, e estamos num setor de 5 estrelas, Mont Ampevel, como podemos ver, ou 6 estrelas, eu agora nem sei contar, assim, de repente, mas é de dificuldade máxima, e portanto, vamos outra vez aqui, a cursor de esforço, manter uma boa posição, e nem sei, Van Narte está aqui no grupo, não está, ele não foi embora, exato, eu já estou aqui a pensar, que às vezes eu não reparo nas coisas, mas pronto, estamos aqui do agente junto, já foram apanhados, certamente, vão se calhar atacar alguns deles, outra vez, mas nós vamos tentar manter, junto dos adversários, sem atacar, porque, não vale a pena atacar connosco, mais um ataque de Matthew Van Der Poel, agora aos 40 quilômetros, para o fim, portanto, eu aqui, a colocar um cursor de esforço, não deveria ser eu a fazer este trabalho, quase certeza, mas, ei, vamos fazer, agora já o apanhámos, vamos parar, Van Baro, Fred Wright e Az Green, aqui na frente agora, mas nós vamos tentar manter aqui, não vamos usar muito o cursor de esforço, para tentar não perder muita energia, e agora um ataque, dentro dos últimos 30 quilômetros, eu vou seguir a roda de Van Der Poel, não sei se é a melhor das ideias, como podemos ver, ele tem muito mais energia amarela do que eu, quem é que eu estou a seguir o ataque, sinceramente, não sei, mas, nós temos de selecionar rodas e ataques, e portanto, espero eu, que seja aqui uma boa escolha, e que não nos apanhem, mas certamente ainda nos vão apanhar, não sei, mas bem, estamos agora na frente, vêm mais secções de empadrados, espero que sejam mais fáceis, e que eu me aguento, que a minha energia amarela, está no limite já, e pronto, Van Der Poel a sair ao ataque agora, a 22 quilômetros do fim, eu fiquei sem energia, só queria ficar aqui junto, deste pequeno grupo, para ver se recupera alguma energia, seria ótimo se isso acontecesse, e parece que Van Der Poel vai para a vitória, deste Pari Robeio, e agora o setor mais difícil, carro-furo da labbra, somos apanhados pelo pelotão, estamos sem energia, meu Deus do céu, que pior altura, e não devia ter atacado, provavelmente, e portanto, acabamos de ficar para trás, acabou o nosso objetivo, de fazer top 15, ou top 10, que é isso que nos pediram aqui, o treinador, acabamos de ficar para trás, bolas, bolas, estava a correr tão bem, e no fim, ainda não é suficiente, ou então, tenho de gerir melhor a minha energia, não sei, mas isto não está nada fácil, vou conseguir um bom resultado, nesta corrida, e bem malta, Mateo Van Der Poel, então aqui vai passar, e vai vencer, não, não é nada, Tim Van Dijk, ok, eu aqui agora, troquei-me todo, peraí lá, Mateo Van Der Poel, eficaz a energia, mesmo no fim, apanhado por este grupo, que passou por mim, e é Tim Van Dijk, que vence, por parte aqui da Vitell, meu Deus do céu, não estava nada à espera, vamos nós aqui também, sair a sprintar, porque nós vamos estar a chegar, Daniel, exatamente, e estamos aqui, aonde, décimo segundo, ok, à frente de toda a gente, deste grupo, sem saber como, mas ok, ótimo, décimo segundo, é o top 15 do objetivo, no final de contas, conseguimos, agora, não estava nada à espera, Van Der Poel perder isto, Van Der Poel vai fazer terceiro, nós não devemos ter seguido, estes ataques todos, foi de certeza aqui, se calhar o meu erro, mais uma corrida, isto é um episódio, cheio de corridas, como disse, se calhar está um pouco grande, mas, vocês entendem como é óbvio, penúltima clássica, lá, Flash, Barbansone, já fizemos isto também no passado, somos aqui, o maior favorito da partida, não gosto nada disto, temos Pocahachada aqui também, como um dos favoritos, as sete 2 de empoderado, não são as mais difíceis, ou não são longas, e, o final parece ali, ligeiramente a subir, portanto, vamos lá ver, se será assim, tão fácil para nós, eu não acredito como é óbvio, mas vamos ao nosso melhor, espero eu, mais uma vitória, embora não é uma corrida do World Tour, mas dá sempre pontos, é sempre importante, e é mais uma vitória, espero que consiga. E bem, últimos 27 quilômetros, desta Flash, Barbansone, Pocahachar o ataque, portanto, eu tenho de responder, se calhar não tenho de ser, eu tenho de responder, mas sim a minha equipa, e portanto, vamos lá ver aqui, Van Gastel agora, tentar apanhar aqui, Pocahachar, Van de Pit também, podia ajudar uma mãozinha, talvez, e Pocahachar não foi longe, portanto, não deveria ter atacado, talvez, mas enfim, há que estar sempre atento a estes ataques, como é óbvio, e portanto, estamos a chegar ao fim, a fuga ainda tem 1 minuto e 20, que é preocupante, se nós queremos vencer isto, não é? Portanto, vamos ver. E estamos a 10, que vamos no fim, também estão aqui, a última subida de empadrado, e portanto, podemos ver, já passámos, Van de Ries, que estava escapado, acabamos de o apanhar, ou estamos mesmo aqui a apanhá-lo, retalhou o grande trabalho, Van Gastel e Carreras, tem energia toda, temos tudo para vencer isto, portanto, vamos lá, a malta tentar vencer isto, seria ótimo, como é óbvio, passar aqui para 85, não sei se Pocahachar, acorda-lhe a roda, não sei se vai atacar nesta subida, eu podia tentar atacar, podia ser aqui algo a fazer, porque tenho energia amarela para o fazer, mas ao mesmo tempo, será que arrisco isto? É porque eu sou rápido, portanto, desde que eu seja rápido, eu acho que consigo vencer no fim, não é? Pelo menos, eu quero acreditar nisso. E bem, últimos 3 km quase a chegar, só tenho Van Gastel, é verdade, portanto, vamos lá ver, mas, à partida, eu quero acreditar, apenas para o Pocahachar, vai nos conseguir seguir, portanto, isto é geralmente a subir, é verdade, mas eu acho que consigo, vamos lá então, Van Gastel vai aqui já a 99, porque isto é subir, estamos a chegar ao último quilómetro, Van Gastel vai sair, ganhar carreiras nos últimos metros, onde isto é mais plano, e exatamente, já dá, não damos hipótese, é que eu agora até tive um susto, que isto vou celebrar, o ciclo está abrando imenso, estava bem que ia ser ultrapassado, mas conseguimos então, primeiro e terceiro lugar também, com de Ries van Gastel, não demos hipótese, isto aqui éramos mesmo o favorito, tínhamos mais energia no fim, e não foi preciso atacar nem nada, foi bem pensado, bem jogado, mais uma vitória, vamos então, para a última corrida do episódio, que já foram muitas, temos a Ashbourne Frankfurt, que é uma clássica plana, vamos ver como é que corre. Bem pessoal, aqui estamos então, na Ashbourne Frankfurt, ainda estão aqui, os ciclistas Pedersen, e Pierre Roland na frente, não é Pierre Roland, mas já estamos últimos 5 km, vamos lá concentrar Daniel, eu tenho um comboio, não estou confiado no meu comboio, devia ir para uma roda de outro ciclista, mas já não há nada a fazer, portanto, é manter-me aqui, a ver se apanhamos ainda, os dois homens que vão escapados, e atenção que, se eu não me ponho a pau, ainda fazem qualquer coisa, 3 km agora, eu só tenho Anna Quinn, lá está isto, meu Deus do céu, eu venho para a roda de Olaf Kui, talvez, porque só com um homem na frente, a 3 km do fim, não dá, não pode ser, eu tenho de escolher outra roda, vamos tentar escolher, se é do António Morgado mesmo, porque Anna Quinn vai sair a sprintar, António Morgado, vamos ver, exatamente, aqui atrás de Olaf Kui. Portanto, vamos lá ver o que é que isto vai dar, Anna Quinn a sair, tudo bem, não faz mal, eu sei que poderia seguir na roda dele, mas, Olaf Kui sai agora, temos o último quilômetro agora, vamos sair, Daniel, temos esta curva, Olaf Kui vai ir-se embora, completamente, Daniel, será que ainda o apanhas, e não o apanham, lá está, muito mal, Daniel Carreiras, no frente a frente, aqui com os melhores, não consigo bater-vos, 4º lugar apenas, é péssimo, qual é que era o objetivo, Top 5 do treinador, nada mal, mas, muito mal mesmo, nós deveríamos ter vencido isto, nós somos o melhor sprinter do mundo, ou um dos melhores, como é que não vencemos? Mas bem, cobrimos com o objetivo do treinador, portanto, deu-nos aqui mais alguns pontos de experiência, já passámos para nível 27, porque passámos para o mês de Maio, com esta corrida estamos a 1 de Maio, portanto, mais pontos, subimos de nível, ganhamos um ponto de competência, e o próximo nível, já podemos evoluir as características, finalmente, que é isso que queremos, como é óbvio, e no próximo vídeo, então, vamos ter já a primeira, as primeiras 10 etapas, desta volta à etávia, portanto, não se esqueçam de deixar um grande gosto, e subscrever, para não perder nenhum vídeo do canal, estamos aqui em força, não falhamos sempre, 2 vídeos por semana, até agora chegar, o novo PCM 2024, que já está perto, falta 2 meses, mais ou menos, e portanto, espero que gostem, vejo o próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho